E a gente retorna lá pra fora agora, conversar com o repórter Augusto César, que tem informações pra gente sobre um homem que está desaparecido no rio Itiberê. Segundo informações, ele estava a bordo de uma abateira quando caiu no rio e desapareceu. Seria o morador da Ilha dos Valadares. Augusto, conta pra gente. Boa noite novamente aí pra você. Exato, Rafa. Novamente, boa noite aí pra você a todos que nos acompanham. As equipes do Corpo de Bombeiros estão, desde ontem, fazendo a busca por este pescador que tem 64 anos. Ele acabou desaparecendo ali na região do rio Itiberê. E desde então, assim que acionados, as equipes do Corpo de Bombeiros começaram esses trabalhos de busca ali pelo rio Itiberê. E claro, quando o dia acaba caindo, a noite chega, esses trabalhos se dão por encerrados. E no dia seguinte, logo pela manhã, já começam novamente aí todo esse trabalho. Então, mas até o momento, não se tem nenhum detalhe sobre o desaparecimento deste homem, apenas que ele acabou submergindo, teria caído, né, desta abateira, deste barco ali no rio Itiberê. E até o momento não foi localizado. Rafa, essas são as informações de momento sobre este caso. Tá certo, Augusto. Obrigado então pelas suas informações. Segundo o que a produção levantou também aqui no trabalho junto com Augusto, o homem que desapareceu é o Hélio Gomes dos Santos. Então a família está em busca, Elias, perdão, Elias Gomes dos Santos. E as pessoas, os familiares, né, estão procurando então na região do rio Itiberê. E aí